Este assunto que eu trouxe como ponto prévio, é que vem testemunhar de que, afinal de contas, dentro da Assembleia da República, temos deputados que estão ligados ao tráfico de drogas. Então já existem nomes? Existem nomes. Conhece os nomes, Xirenza? Eu te digo já, isto não é problema. Diga-nos. Digo já, já mesmo. Isto até para mim é muito bom, não é? Para não dizer que o Xirenza sempre... Ótimo. Temos... Na página... Aqui eu com estes meus óculos, quase que não é aquilo. Mas aparece assim, Frelima, aperta Caifatinho. E aparecem dois documentos, devidamente timbrados e carimbados. Se é fake news ou não é. O Camilo que é especialista aqui até disse que não era fake news. O outro que dizia de que ele é que vai nos confirmar. Mas está aqui. E os nomes que pretendes? Não se preocupe. E já agora é um texto do Raul de Senda, jornal Savana. Intrigas e luta pelo poder estão a agitar o partido Frelimo ao nível da província da Zambésia. O alvo é o antigo porta-voz e secretário para a mobilização e propaganda do Comitê Central da Frelimo. O deputado Caifatinho Manasse. Para tal, o Comitê Provincial da Frelimo na Zambésia, através do seu Comitê de Verificação, instaurou um processo disciplinar contra o deputado acusado de falta de sigilo relativamente aos assuntos que dizem respeito à vida do partido. E são os dirigentes. Falta de pagamento de cotas no círculo eleitoral e falta de pagamento de outras contribuições adicionais. O processo está listado com o número 001-CVCP-Zambésia-2023. Ao Savana, quer Manasse, quer Paulinho Lopes, primeiro-secretário da Frelimo, aos Zambésia-2023, recusaram-se abordar o assunto. Então, isto para dizer que dentro do texto corrido aparecem nomes que eu agora deixo ao critério dos telespectadores a ver se, depois de eu ter mencionado o jornal Savana, possam comprar a fim de estarem dentro do assunto. Eu aqui esperava ouvir nomes dos supostos barões ou supostos traficantes de drogas na Assembleia da República. A acusação refere ainda a Caifadinho Manasse. De forma recorrente, disse que Paulinho Lenço iria... iria acessar funções de primeiro-secretário da Assembleia. por este ter impedido a reeleição dele a membro... Está-se a falar do Indio Ângel. E outro nome que vem mencionado aqui. Eu... Eu, Damião José. Ainda recordo Damião José, já foi porta-voz. Ainda recordo Damião José, aquele que andava a insultar a Renan. A Renan é por confiar dinheiro em drogas. Ainda recorda Damião? Essa é uma... Ou quer que eu descreva demais? A Srinza está a fazer uma acusação muito... Eu estou a ler aqui. Estou a ler aqui. Estou a ler numa acusa. Estou a ler. Porque eu, como não sou deputado, nem vou formar uma comissão. Muito bem. Obrigado, Srinza, pelo seu ponto prévio. Veremos este assunto na próxima edição, onde vamos, com detalhes, colocar a nossa mesa. A melhor coisa, se me permite, é pedir ao Srinza primeiro ler o jornal e depois vir aqui. Não é ler o jornal aqui sem saber o que está falando. Eu pedi ao Srinza para, a partir de hoje, não vir ler o jornal no programa. Porque ele nem está a conseguir fazer enquadramento do que ele tenta falar no ponto prévio dele. Então, começa primeiro por falar troca de mimos entre o camarada Caifadini, o compromisso secretário. Ele não está a conseguir fazer enquadramento do que ele tenta falar. Eu não falei nenhum, camarada. Leia o jornal todo na sua íntegra e depois venha aqui e veja estar aqui a meternos... Não é o meu colega do painel Camilo que vai me instruir como é que eu devo proceder aqui. Mas como ele quer que eu lhe... Porque até agora ainda não acusei ninguém. Estou a ler a acusação que vem aqui. Tráfico de droga. E sabe-se lá. Até parece que está o nome dele também. Sei ele que receba aqui numa burra. Caifadini Manasse. É ainda indicado de ter incriminado os colegas. Hélder Ernesto Injónio. Aquele seu amigo. Direito. Não, eu vou ler. Estou dentro do meu tempo. Vice-presidente da Assembleia da República. Atenção, vice-presidente da Assembleia da República. Damião José, Momade Arnaldo Juíza, Sábado Alá Mochombe e Diolinda Catarina Xochoma. Narcotráfico no popular do processo... Por que estou a fazer esta leitura? Para não dizer de que o Xirinza acusou. Mas estou a ler o que está aqui. Ele o que quer é que eu chegue aqui. E ah, foram acusados. Isso já sou eu que estou acusado. E como são amicíssimos dele. Ele até agora de ver mexer o telefone está a mandar mensagem para eles. Mas mano, os quadrões de droga tentaram, não conseguiram. E eu consegui eles. E aí E aí E aí E aí Obrigado.